Fala pessoal, beleza? Felipe aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para estar falando um pouco com vocês sobre TV Box Muitas pessoas, uma grande das dúvidas que tem é se a TV Box pega canais de TV E a realidade é que pega Muitas pessoas falam que não pega Mas a TV Box sim pega canais de TV Só que, para pegar esses canais de TV Existem duas situações Ou você instalar um aplicativo chamado COD Que você vai ter esses canais de TV de forma gratuita Não sei como instala Já tentei instalar inúmeras vezes e nunca consegui Mas existe E você instala esse aplicativo COD E você tem os canais de TV Não me pergunte como instala o COD que eu não sei Mas existe E outra situação pessoal, é você contratando um IPTV Ah Felipe, mas eu já comprei, já gastei dinheiro na TV Box Eu ainda vou gastar dinheiro para estar pagando mensalidade? Pessoal, isso é um critério de vocês E para mim compensa Por que para mim compensa? Deixa eu fazer uma pergunta Muitas pessoas pagam Netflix O que é a Netflix? A Netflix é um site Um site de streaming Onde você pode assistir séries Tem pessoas que pagam 25, 30 35 reais Na mensalidade de Netflix Onde você só vai ter conteúdo de séries e filmes Não vai ter canais de TV Mas as pessoas pagam Existe o Start Plus E existe o HBO Max Que são sites de streaming também Que disponibilizam também séries e filmes Também com mensalidade de 25, 35 reais E o que vocês vão encontrar? Séries e filmes Alguns deles como o HBO Max Você vai encontrar a Liga dos Campeões Jogos No Start Plus você vai assistir Também vai ter dentro dessa mensalidade No site deles você vai ter A opção de você assistir os campeonatos de futebol O espanhol, o italiano, a Premier League Mas você não vai ter outros canais de TV E você contratando um IPTV Também de uma mensalidade de 25, 27 reais Você já vai sair na vantagem Qual é a vantagem, Felipe? Pessoal, você vai ter todo o conteúdo de séries e filmes da Netflix Start Plus e HBO Max As três em uma só Além de tudo, você vai ter todos os canais de TV liberados Canais da Claro TV, Sky TV Tudo em um pacote só E às vezes só por 25, 27 reais Aí as pessoas falam Ah, vou comprar TV Box e ainda vou ter que pagar mensalidade E o pessoal compensa e compensa demais Você vai ter a grade de filmes e séries De três serviços e streamers Que é a Netflix, Start Plus, HBO Max A Amazon Prime também Na verdade eu já estava esquecendo tudo Em sua TV Box Fora todos os canais liberados E tudo isso por quanto? 25, 27 reais Compensa ou não compensa? Compensa, galera, e compensa demais Eu mesmo já adquiri a minha TV Box Não me arrependo De estar pagando essa mensalidade de PTV de 25, 27 reais O que é 25, 27 reais Para as pessoas que às vezes só pagam Uma Netflix somente para ter séries e filmes E não ter nenhum canal Compensa e compensa demais Então é o seguinte É o que passei aqui rapidinho Para estar tirando essa dúvida de vocês Se a TV Box pega o canal de TV Pega Pega sim Basta você saber Instalar o aplicativo COD Que talvez vocês vão procurar Outros e outros vídeos aqui no YouTube De como instalar Eu mesmo nunca achei Essa opção de instalar esse aplicativo COD Mas sei que tem Você ter os canais de TV liberados Na sua TV Box De forma gratuita E tem a segunda possibilidade também Que eu não acho nada absurdo Que é você estar pagando 25, 27 reais de um MPTV Para você estar lá na sua TV Box E você ter todas as séries Netflix HBO Max Amazon Prime Start Plus E fora todos os canais de TV liberados Tudinho Somente por 25, 27 reais Então galera Compensa Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo A TV Box Que eu recomendo Porque eu vejo muitas pessoas comprando TV Box De péssima qualidade Depois tendo dor de cabelo Então vou estar deixando aqui o site oficial Da TV Box Que eu recomendo Uma TV Box Que você vai chegar na sua casa Em segurança No máximo 7 dias E a mesma TV Box Que eu uso Se você tem interesse De você comprar TV Box De você ter canais de TV Liberados Na sua TV Na sua TV Smart Compre a TV Box Que eu recomendo Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo A melhor TV Box Da atualidade Baratinha pessoal Primeiro link da descrição Vai comprar em segurança É a TV Box Que eu recomendo A TV Box Que eu uso E nunca tive dor de cabeça Então esse é o vídeo de hoje Até a próxima